Música 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 Viva! 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 Seja seque e marcou. Hacude! Viva! Hacude em balas. Viva! Oh, yes. Hacude em balas. A dirim-balazim, a dirim-balazim Oh, Iê-su, a dirim-balazim Mô, Iê-su, Há-ru-ruz, Iba-ú-xá-me-be Oh, 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 Iê-su, Há-ruz, Iba-ú-xá-me-be Oh, Iê-su, Há-ruz, Iba-ú-xá-me-be Oh, Iê-su, Há-ruz, Iba-ú-xá-me-be Oh, Iê-su, Há-ruz, Há-ruz, Iba-ú-xá-me-be Oh, Iê-su, Há-ruz, Iba-ú-xá-me-be Oh, Iê-su, Há-ruz, Iba-ú-xá-me-be Aleluia!